Metrópole, Metrópole, a gente abre o verbo e o microfone por você. Metrópole, Metrópole. Clínica Odontológica Doutora Silvânia Rocha, Avenida Nita Garibaldi, Centro Odonto Médico Itamaraty, Sala 1208, Telefone 352-1880. Clínica Odontológica Doutora Silvânia Rocha, aqui os cuidados fazem a diferença. Roda, vai, anda! Pois é, o Roda Baiana está no ar e hoje é quinta-feira, Joga Cunha, dia de quê? Olha a palhaça! Hoje é quarta! Calma, ouvintes, é porque normalmente o dia de Joga é quinta, o dia musical é quinta-feira, mas essa semana a gente trocou. Especialmente porque Guerreiro está onde, Joga? Guerreiro teve um problema no aparelho reprodutor, foi ao ginecologista dele. Ele foi tratado esse problema. Você tratou no dia da mulher? Mas não é nada grave, não. Nada grave, não. Fiquem calmos, ouvintes. Apesar dele ter 60 anos, ele quer de novo ter uma filha. O aparelho reprodutor dele está velho. Eu agora desconto quando ele não está aqui, porque ele acaba com a gente quando a gente não está, velho. Eu desconto. Falo miséria. Falo miséria. Seu Cláudio, boa tarde. Seu Cláudio, boa tarde. Diga-se, Jongas, boa tarde. Eu estou aqui hoje com um querido amigo. Quinta é dia de boa música e amigos, mas hoje é quarta, vai se transformar. Excepcionalmente na quarta. Hoje, excepcionalmente, é dia de boa música, é dia de amigos. E hoje é um dia especial, porque Tuca, Tuca Fernandes, Tuca do... Ah, um bocado de lugar diário, Jeremias, Jamil e agora Carreira Solo. Ele vai contar essas histórias aqui. Eu gosto de trazer amigos e relembrar o passado, perguntar um bocado de coisa. E chegando até hoje, tocar as músicas, pegar o violão e lembrar de algumas coisas do passado. Muito bacana. E quem quiser falar com Tuca, comigo, com o Babi, contigo, faz o quê, meu tio? É só ligar para a gente. Telefone 35055000, portal metro1.com.br, WhatsApp 981553258. Ainda tem as nossas redes sociais com o Babi Ramache. O que quiser, segue a gente no Facebook. Vocês estão um gaiato hoje. Roda Baiana. É, olha, desde a... Roda Baiana ou no Instagram, arroba Roda Baiana. Segue a gente lá. Você falou que estamos ao vivo no YouTube? Estamos ao vivo no YouTube. Estou esperando vocês falarem. Estou riam, vocês estão lindos aparecendo no YouTube. Não tire o óculos escuro, não. Isso agora está todo mundo vivendo, Turquinha. Está gato. Tudo bem, meu irmão? youtube.com.br, portal metro1. Liga o microfone de Tuca para não dar um bufete na sua orelha. Oi. Um papão. Isso. Oi. Beleza? Obrigado, agora está ligado, estou ouvindo aqui. Prazer, prazer, prazer mesmo estar aqui com você, João Guinho. Quanto tempo, meu irmão. Muito tempo. A gente não se vê, né? Estamos de um lado para o outro trabalhando, a gente precisa se ver mais. É, também acho, velho. Eu tenho uma saudade danada. Eu lembro muito bem do tempo que a gente se via muito, que foi como você produziu aquele segundo disco. Do Jamil, é. Lembra? Delicioso. E que a gente gravou aquela música ao vivo que foi Astronauta de Mármore, uma versão baiana da música, que já é uma versão do David Bowie, que o Nenhum de Nós fez. A gente pegou, nós pegamos a letra do Nenhum de Nós e fizemos a versão baiana ao vivo que foi um orgulho muito grande que a gente colocou ela como a mais tocada no ano, saindo na meu boxe, né? Foi um sucesso. Mas ficou bacana, as bases ficaram bacanas. Ramiro fez com a gente. Ramiro, saudoso Ramiro. Velho amigo, Ramiro. Caramba, a gente gravou lá no Juá, lá no Rio de Janeiro. E o Letieres fez umas bases com a gente também. Foi muito bacana, eu lembro dessa fase. Joguinho é um grande amigo, parceiro de muitos anos. Saudade, a gente tem que se ver mais. Depois a gente vai falar sobre isso, a gente vai chegar, eu vou voltar um pouquinho mais atrás. Mas você tem hoje, tem galinha gorda, não tem minha tia? Então vamos primeiro a galinha gorda, depois a gente começa a encaixa um papo aqui com o Tuca. Oba! Vai! O que você tem de galinha gorda hoje? Na galinha gorda hoje, um par de convites para amanhã, os Irmãos Macedo. Quinta-feira, às 20h30, no Teatro Sesc, Casa do Comércio. Beleza. Ainda, um par de convites para os Três Porquinhos, 11h, domingo, do Grupo Estripulia, no Teatro Isba. E ainda, um combo bom. O que é isso? Do café Cheirinho Bão. Aonde é? Que fica ali no Itaigara, subindo a ladeira após o Fiesta, prédio Atlantis. Quem quiser conhecer mais, arroba Itaigara, cheirinho bom. Esse cheirinho bom é cheirinho de café, gente. É um café maravilhoso. Já fui lá. É campeão. Então, um combo bom. Um beijo, Guinho. Leve em frente esse cheirinho bom aí. Não pare não, porque esse cheirinho bom, de vez em quando, tomar um café é uma loucura. É. Meu tio, a gente sempre começa aqui dando abraços. Dá abraços para quem você quiser ou para o que você quiser. Joga a trilha dos abraços aí, Zé Manel. Alô, seu Gilberto Gil. Alô, Bahia. Alô, Rio de Janeiro. Ha! Samba, punk, samba, rock, samba, reggae, de preco. Conhecia essa versão? Boa. De Daniela. Samba, punk, samba, rock, samba, rock, samba, reggae, de preco. É bom, velho? Você deve estar onde isso daí? É bom? Descobri. Ouvindo YouTube, eu peguei. Olha o surdo virado. Cheio de clavinete, surdo virado, eu peguei. A mente aqui, um. Aquele abraço. A boa, amor, realena. Aquele abraço. Fenomenal. Boa, né? Aquele abraço. Olha o break aí, bora. Então. Sacrinha continua. Aí, bora. Aí, bora. O lavinete, isso não tem por aí. Bom demais. E ela vai gravar faz tempo isso. A gente sempre bota aqui, aquele abraço. A gente descobriu essas coisas. É Cláudio e Andrézão que ficam futuramente. Muito bom, né? Não é bom, bicho? Bom demais. Eu fico ouvindo aqui. É porque o abraço do dia que eu faço sozinho, essa música toca toda que eu fico aqui quieto. Eu ouvi a base. Você é um abraço, tuca, pra quem você quiser. Pô, velho, abração. Abração pra família baiana, abração pra minha família, meus empresários, Guto, Gurubinho, minha banda, que eu adoro, né? Vocês da imprensa. Já tocou? Já tocou hoje. Tem uma galera que já toca há muito tempo com você, né? É, tem os meninos, o Luquinhas toca comigo. Tem uma galera que toca comigo desde a época do Jamil. Ah, tô ligado. É, Lucas, o Anderson, o Beto. O Beto não se fala, né? O Beto, o Guitara. O Beto tá comigo ano que vem. Acho que a gente faz, vamos fazer 40 anos de parceria, 30 anos de parceria, porque desde 89, 30 anos de parceria. Legal. Vamos dar um abração pra um bocado de gente. Tava agora reunido com o Ricardo Cal, que fizeram 12 anos da OK, ele, Rick e Rafael. Fizeram 12 anos da OK, dá um beijo pra lá. E meninos fantásticos, meninos. Abração pra eles também. Eles trabalham muito. Eu gosto de gente que trabalha. E outra, eles têm um amor pela Bahia, cara. É mesmo. E eles falam essa coisa. O que eu acho legal é ter amor. Todo mundo tem um orgulho. Mas ele tem um orgulho de dizer. Ele fala mesmo que faz pela Bahia, faz as coisas pela Bahia. Eles são fantásticos. Eles montam na roda, trabalham pra cacete. Demais eles. Você pode até errar, mas não se encosta. E são as simpatias do mundo, né? São os fofos. Eles são fofos. É isso aí, né? Minha mãe fala assim. Oh, meu Deus, eles são os fofos. É isso aí. Duas vezes. Grande, grande, grande galera. Tava lá com eu, ele, Fred Bote. Um beijo, Fred. Os dois mandaram um beijo pra você, que eu disse que tava saindo correndo pra vir fazer o programa com você. Ah, que massa. Eu não pude ir no aniversário deles. Também não pude não. Na sexta-feira. Fiquei arrasado. Foi um festaço lá no... Foi um festa com Eva e Timarada. Não foi pouco. Não, o Covento do Carmo. Ali é a massa pra fazer show. A gente faz sempre o alaveou. Diga, diga. Vai o que você quer dizer. Fale. Deixa eu falar. Eu quero fazer... Eu quero dar um abraço, na verdade, mas eu quero fazer um apelo aos ouvintes. Um abraço pra Lorena, que é a dona desse cachorrinho desaparecido. Nem fale sobre isso com esse cara aqui, que ele é o defensor dos frascos e comprimentos. Ah, ele adotou um cachorrinho esse dia. Ele adotou, não. Ele vive adotando. Ele vive cuidando. O cachorro de rua, ele fica olhando. Então, um abraço pra Lorena, que é a nossa ouvinte. Ela mandou aqui um bilhetinho pra gente. Desaparecido, um dance hall de salsicha preto e marrom. Idade de 5 anos. Ah, eu postei isso. Isso. Eu fiz a reposição, você ajudou aí pra... O nome é Scooby, ele foi... Acharam? Ainda não. Ele está perdido. Ele foi perdido no dia 5, domingo, em Pernambueste, nas proximidades do Shopping Bela Vista. Esse mesmo. Postei ele. Quem tiver notícias, entra em contato aqui com a rádio ou no 987216087. E vou botar também no nosso Instagram. Tá legal. Mandar um abraço também pra Ratinha, Alana e Daniela Pena. Três percussionistas maravilhosas. Hoje a gente vai fazer o prêmio Mulher Barra. E, assim, todas as vinhetas, todas as músicas que a gente vai tocar. Aninha Mameto vai apresentar. Vão ter outras meninas que vão ganhar prêmios, eu não posso dizer. A Alana é o cão de calça Alana, né? Todas as três. É, as três. Mas você está falando que a Alana é do Pabales, né? É, a Alana é do Pabales. Maravilha, né? Mas as três, assim, são percussionistas que encantam. E, assim, todas as vinhetas, eu fiz as bases eletrônicas e elas cobrem com... Sordovinado de balde. Tá muito bacana. Mulher tocando percussão é uma coisa fenomenal. É o charme. Mulher tem aquela coisa com a mão, né? Você sabe quando eu toco água com a mão. E eu vejo as mãos dos percussionistas lá, como é que ficam. E elas metem a mão mesmo. É essa de realizar o couro. Nada de delicadeza, né? Falou de três meninas que tocam muito mesmo. Não tem essa de realizar o couro, não. Ela mete a mão mesmo. Beijo, meninas. Beijo, Eldinho, que fez as bases comigo. Um beijo à galera que está. E para o Aninha Mameto, que vai apresentar e cantar hoje também lá. Muito bom, muito bacana. Tuca, vamos voltar. Você é soltero apolitano? Você é de onde? Daqui mesmo? Sou, sou, Salvador. Começou com música? Como? Eu gosto de dar uma volta atrás. Rapaz, eu... É, meus pais ouviam... Minha mãe me conta que meu pai sempre foi com mania de limpeza e comprou uma enceradeira. Para eu ajudar ele a encerar a casa. Que eu ficava do lado dele. Ele trouxe uma enceradeira pequenininha. E isso eles ouviam muito, né? Roberto Carlos, pra caramba. Esses inícios dos anos 60. Meu primo via muito Beatles. A gente ia para a casa dele. Acaba entrando, né? Por os bosses, né? Vai entrando a coisa, né? E aí, minha mãe disse que com cinco anos, quando eu peguei, eu ficava vendo a televisão. Eles ficavam vendo os programas, não sei o quê. E a capa do disco. Ela disse que eu ficava sempre muito ligado. Eles ficavam vendo as capas dos vinis, aquelas capas antigamente. A gente ainda chamava a atenção. É, grandona. E aí, ela disse que eu peguei a enceradeira, subi no sofá. A minha mãe fez. Meu filho, você vai subir no sofá. E eu pedi Nola. Eu lembro disso. Nola era empregada. Mandei Nola sentar. Minha avó e minha mãe. Pessoal pra assistir. Bate palma, bate palma. Eu peguei a enceradeira. Que que vale a minha boa vida. E disse que eu peguei e botei de lado, assim. Imitando o Roberto Carlos. Minha mãe disse. Meu Deus, meu filho vai virar mudo. E agora? Aí foi, eu fui também sempre ouvindo muito, ouvindo muito. E aí quando chegou com 14, 15 anos. Violão. É um violão. Eu disse, pô, eu vi os caras tocando, é. E eu queria, eu era aficionado por bateria. Eu disse, eu quero bateria. Aí os caras, eu era muito, sempre fui muito tímido. E eu disse, velho, como é que eu vou chegar? A galerinha só rodeada e eu lá de longe. Os caras virem pra cá, eu ia todo assim, tímido. Eu tinha que fazer alguma coisa. Eu comecei a surfar, porque os caras, todo mundo da rua surfava. Porque era da galera. Era da galera, eu tive que aprender a andar de skate. E tocar violão. Só que o violão, né, foi uma coisa assim, muito foi. E eu queria, ah, eu quero tocar economia, porra. Eu quero tocar bateria. Os caras, velho, a gente vai pra uma casa, vai pra um lugar. Como é que você vai arrumar a bateria pra tocar? Levar a bateria. Não tem como. Melhor você pegar um violão, velho. E aí tinha uma menina na rua que era a cobiçada da galera. A Damba One. E ela ficava olhando pros meninos tocando violão. Digo, essa mulher só vai me olhar. Você descobriu isso. Ela só vai me olhar. Se um dia eu tocar, meu irmão. Aí eu peguei o violão. Era garotão, 15, 14 anos. Não era que eu tinha 14 anos. Foi isso aí. Aí eu olhei assim. Peguei o violão, comecei a tocar. Cheguei em casa, tirei umas músicas, meu irmão. Aí os caras, todo mundo, ah, eu sei o que. Ela nunca tinha olhado pra mim. Ah, eu fiz. Aí eu toco uma. Aí os caras, bota uma capaçada, todo mundo tocando. Aí quando o mundo tocou, eu toco uma. Aí eu peguei o violão e todo mundo olhou. Ela aí virou. Eu digo, eu existo? Eu já existo pra ela? Aí ela me olhou assim, eu peguei o violão. Você lembra daquela música? Azimuth. Azimuth. É. Eu vou voar. Eu vou voar. Lembro. Um azul mais lindo. Rapaz, eu vou morar. Aí a mulher ficou olhando pra mim assim. E eu começando a cantar. E quando eu vi que ela tava, eu impostei a voz. E quando eu chegava, eu comecei a impostar a voz. Eu comecei a... Olha, João Guilherme. Show pra gata. Fazer um show pra gata. Nunca mais parei de tocar. Graças a Deus. Foi o que me chamou a atenção. E aí a música apaixona. E os primeiros, os primeiros experimentações que beiravam o profissionalismo foi o quê? Primeiros palcos. Aí foi vazio. Vazio. Eu tocava na serenata e aí eu chamei um amigo meu, Cláudio Negão, que foi o primeiro batista do Diário Oficial. O Cláudio, ele tocava a percussão e ele fazia uma zoada na praia. Aí foi uma decepção, cara. Porque eu fui botar o microfone. Cantar no microfone é outra onda. É outra história. A gente armou lá em casa e aí a gente não sabia aquele negócio de agudo, grave, não sei o quê. Botou o microfone lá. A diferença do amador pro profissional. Aí que começa que você tem que... Aí quando eu larguei a voz no microfone, que eu vi aquela voz... Aí eu digo, rapaz, não vai dar não. Eu vou cantar só sem microfone mesmo. A gente ficou arrasado. Ficamos arrasados. Mas aí chegou um cara, não, rapaz, tem que regular aqui. Começou a regular. Botou uma tuíta. Não sabia pra que existia tuíta. Era o agudinho. A voz tava... Pô, não tem como, né? Aí botou uma tuíta. Eu digo, pô, uma tuíta... Aí eu... Alô, ei, ei, só... Ó, ó, minha voz. Alô, ei, ei. Aí comecei a tocar... E aí vai pegando a distância. Aí vai pegando a onda. Aí a gente começou a tocar em bazinho. Começou a bombar o bazinho. Mas você gostava de rock. É. Esse era o diferencial. Porque a galera chegava no bazinho e ficava... Passar uma tarde em Itapuã. Tocando essas coisas. Eu chegava no bazinho... Passar uma tarde em Itapuã. Eu chegava no bazinho e fazia... Tire suas mãos de mim. Que eu não pertenço a você. E a mão direita pegando a iranda assim. Aí o povo parava e falava e falava. Que rapaz, que é esse maluco aí? É. Rapaz, tocava Lobão. Tocava Capital. Não, Capital ainda não tinha nem começado ainda. E aí começando... Aí eu digo, rapaz, os caras... Rapaz, quem é esse maluco aí tocando essas músicas? E aí... Para Lama. Reggae. Para Lama já tinha. Para Lama, o Passo do Lúio. O disco todo tocava no Passo do Lúio. E aí eu disse, rapaz, os caras... Rapaz, esse cara é bom. Ah, não me lembro. Naquele vejo. Funk, punk, violobão, meu irmão. Léo Jaime já tinha. Porra, Léo Jaime já tinha. Eu tentei naquela festa. Ele sempre se fudia com a namorada. É ótimo, mas os rock dele são sempre assim. Sempre se leando. A gapa sempre sai com o outro. E aí... É muito bom, Léo Jaime. E era legal, porque era um alternativo. E começou a chamar atenção por essa... Essa diferença. Eu cheguei a tocar no Bar da Ladeira, na Ladeira da Barra, onde Daniela Mercury tocava de 9 às 11, grávida. E eu toquei de 11 a 1. Eu pegava depois. O Dani vinha com o MPB, aquelas coisas dela maravilhosas. Tocando com o Marinho. É, era isso. O Marinho morreu, cara. Foi mesmo? Foi. Porra. De uma hora para outra, eu tomei um susto. Tocando com o Marinho, grande baixista. Grande baixista. Ela fazia um sonho. Eu ficava olhando assim, fiz caramba. Aí depois eu pegava depois dela, peguei também em outro Brasil, depois de Jorge Zarath. Sim. Jorge Zarath que eu tocava na noite também. No Porto? É, era. Eu lembro. Era Porto Brasil? Não, era outro. Era outro nome. É. Aí eu tocava lá e eu tocava depois de Jorge Zarath. E aí fui tocando, cara. E começou a encher, começou a encher, começou a encher. E aí eu disse, velho, eu vou botar uma banda de rock. Aí começamos. Aí paralelo a isso, comecei a tocar rock and roll. Fazer uma banda de rock. E o cenário baiano era muito... A gente nunca saiu daqui da Bahia. Da Bahia, Salvador. Saímos algumas vezes por causa do Asa de Águia, que Durval era meu parceiro. Ele me levou o diário pra poder abrir várias vezes o Asa. O Asa de Águia. Quando começou o Asa. Eu conheci Durval. Quando ele foi levar, bota pra ferver, na rádio Transamérica, o Lula. O Lula. E eu fiquei na sala esperando. Aí ele entra Durval e Marcelo Brasileiro. E eu e Quinho, o baixista da Bíblia Diária. Ele entrou assim, pô, Durval, você toca rock and roll, né? Eu já vi você tocando rock and roll com a galera aí. Pô, legal. Ah, eu vim trazer uma coisa aqui meio rock and roll com o Axé. Vim trazer pros caras aqui. Aí os caras botaram. Foi a primeira porrada que eu tomei assim, né? Ele botou... Ele já saiu lá com a música tocando. O Lula tava tocando. Bota pra ferver, foi um sucesso. Aquele disco é maravilhoso. Maravilhoso. Aí quando eu entrei, que eu levei... Minha qualidade de gravação, a gente não tinha grana, né? Aí Lula foi pancada. Lula é fenomenal. Lula foi fino. Ó, velho. A música é boa, mas a qualidade de gravação não dá. A cada vez eu tinha que gravar cartucho, né? Ah, ah. Era fita, né? Aí ele... Olha, velho, não tem como. Procura um estúdio legal. Mas vocês têm futuro. E volte. Foi uma porrada bacana de Lula. Não, mas é legal. Entendeu? Mas foi legal ele ter que dizer isso, né? Não tinha... A gente saiu lá sonhando que a música ia tocar. Não tava, a gente entrou no rádio. E ficava ouvindo no rádio e ficava ouvindo do... Tocando Bota pra Fever. Começou a bombar, velho. E aí a gente conheceu o Val no dia que ele levou a música lá. E aí Bota pra Fever é uma música que sempre me chama atenção pela letra. Quando ele diz que agora a nave mãe vai decolar e eu já não posso bastar a mão. É aquela saída do trio elétrico. Quando a gente vai sair assim, depois de 40 anos de trio. Na hora que vai sair eu ainda sinto aquela... Arrepio. Aquele negocinho na barriga. Que a gente junta tudo que tá na hora. É. Que a gente vai partir, que a gente pega a guitarra, senta na batera, que olha um pro outro. Bora, bora. Até hoje depois... É muito louco isso, cara. E esse negócio de agora a nave mãe vai decolar e eu já não posso mais te dar a mão. É a cara. É a cara desse momentinho. Esse momentinho. Depois que começa, é que nem aquele cara que começou o Paris Saint-Germain e é o Madrid ontem. Depois que começa a jogar já era. Esquece do... Mas antes fica aquele fiozinho. É impressionante. E a gente trabalha com isso e a gente sabe que o Carnaval da Bahia, o percurso de trio é muito louco. A gente sabe quando começa, mas você não sabe a hora. Você sabe o que vai acontecer no meio do caminho. Isso é ótimo, né? É. Não, essa adrenalina é... A gente fica meio tenso quando tem outro show do outro dia pra fazer. Tem um voo pra pegar. Esse ano eu vim com o Banana Sem Corda e tinha o show no Camarote Salvador, duas horas da manhã. E o negócio começou a engarrafar, engarrafar, engarrafar. Eu digo, rapaz, não vou chegar lá duas horas da manhã. Você quer botar ouvinte? A gente falando com o Tuca aqui. A gente vai falar uma hora. Eu não vou nem olhar pra você. Vai, bande. Eu vou ler duas mensagens dos ouvintes primeiro. Tá bom, venha. Ricardinho Braga diz... Boa tarde. Passando pra deixar um grande abraço a Tuca, no qual eu tive o prazer de tocar e falar sobre a versão... E falar sobre essa versão de aquele abraço. Foi um disco que Daniela gravou, junto com o Cabeça de Nós Todos. E esse surdo, Junga, eu tive o prazer de gravar junto com o Léo Reis e Mikael Mutti. Um beijo, um beijo. Grande percussionista. Agora tá linda essa versão. Tá linda essa versão. Tá linda essa versão. Eu amo o surdo virado. Ah, com o Cabeça de Nós. Sabia que ainda tem gente melhor por aí. Léo Reis, Paulo, todo mundo da nossa galera. E ainda o ouvinte Aninha fala assim... Pergunta aí a Tuca da época de Vilas, dos luauos que fazíamos na praia. Pede pra ele cantar. Pergunta a ele sobre a viola dele, que se chamava Caroline ou Carolina. Não sei. E pede pra ele cantar mesmo de brincadeira. Coisa linda. Rapaz, vamos fazer o seguinte. Pega ali o violão e vamos conversar do diário. O diário, então, foi seu primeiro palco profissional. Foi quando você resolveu fazer a banda. Rapaz, eu vou trilhar. Aí, a gente... E eu... Porque eu tocava muito violão, mas de guitarra... Era novidade. É outra onda, guitarra. Vai, diga, ouvinte. Tem um ouvinte Araújo na linha 2. Diga Araújo. Diga Araújo. Alô, João, dá um abraço. Um abraço, irmão. Eu poderia falar com um amigo aí. Ele nem me conhece. Pode. Ele tá ouvindo. Diga, meu irmão. Tuca, um abraço grande. Obrigado, irmão. Uma oportunidade extraordinária. Eu não poderia passar batido esse dia. Obrigado, irmão. Eu fui colega de Augusto César Fernandes da Silva. Você conhece essa figura? Meu irmão, meu irmão. Guga. Guga Joker. Guga Joker, viu? Então, você era criança quando ia lá no banco. Você, sua mãe, Dona Wanda, me levava. Você não me conhece não, mas seu pai me conhece muito. Ah, você foi colega de meu pai no Banco Nacional do Norte. Exatamente. Na Rua Chile. Eu tenho muita saudade de Augusto. Dá um abraço, Augusto. Doce, doce. Diga que foi Araújo. Araújo. E você, Tuca Fernandes, eu desejo sucesso pra você. Muito obrigado, meu irmão. Um abraço, nome. Eu vou falar com ele. Valeu. Um abraço, senhor Araújo. Obrigado pela audiência. Que coisa bacana. Essas histórias são más. Voltemos. Aí, seu primeiro passo pro mesmo, que subiu no palco. Pegou o violão, trocou pela guitarra, ligou o cabo. Isso. Pisou, provavelmente, naquela azulzinha, aquele pedal. O coros azul claro. O coros e o distorcio. O flange é roxo. O distorcio é amarelo. Tinha o metal. Sim. Tinha o de metal também, que era o metal boss, que era o preto. Mas eu gostava mais do amarelo, porque eu copiei exatamente a pedaleira. E tinha o delay branquinho. Sim. A pedaleira de Dado e Vila-Lobos. Sim. Que eu fui pro Legião Urbana no circo. Troca de circo. A mais conhecida do diário é... Soberano. Um pedacinho aí, ó. Preciso De um lugar pra mim bem Cansado De não estar afim, ó não Qualquer pedaço Qualquer compasso Que disfarce Esse ciclo em mim Vem Vem comigo Vem comigo Acendendo o cigarro Deixando a vida passar Adoro essa frase Arriscando mais um fósforo Para não se apagar Não Soberano Sentido da sua vida Está no espelho E não em frente ao portão Soberano Sentido da sua vida Está no espelho E não em frente ao portão Yeah Delícia hora essa música Eu a conhecia muito E gostava Por isso que eu pedi ela pra tocar Que as pessoas lembram Essa música abriu um disco Muito importante pro rock and roll baiano Naquela época Era o Rock 96 Eu lembro disso Da Rádio 96, né? Na época E... E depois até quando o movimento A Chefe ficou famosa Ela que segurava o rock and roll Na Bahia Só ela, né? A 96 foi a única que segurava E segurava muito Tocava muita coisa É E segurou muito tempo A vertente Segurou muito tempo O jogo Eu acho bacana A gente falar sobre Esse rock and roll Essa 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 minha virada É isso que eu vou entrar agora Porque assim Essa minha virada A gente tratou O rock and roll De forma diferente Você até falava de Durval Que é outro cara importante Que sempre curtiu Curtiu O rock and roll E de repente O surf A praia O tambor Entrou misturando tudo E o rock and roll Ganhou uma cara Muito popular na Bahia Que você e Durval Sobretudo Tem muita Tem muita responsabilidade Sobre isso Que é essa mistureba Maravilhosa Eu adoro esse mix Que é O nosso O nosso toque O nosso surf E o nosso rock Isso é isso aí Misturado com o trio elétrico Claro Com gente pulando Tomando cerveja É isso aí A gente faz isso em cima do trio A gente vê Qual banda tocaria Pink Floyd No meio do percurso do trio Durval começou com isso É A introdução de Com Amor Né Aquela introdução de Van Halen Isso Né Que é fenomenal Que é o nosso querido Rambito Rambito Que é eu Que é um cara Sensacional De arranjo De marco Aquilo é o refrão Aquilo é Tem várias Aquilo é Várias Aquela festa deles Dere de Brau É O refrão É isso aí Então Essa música Essa nota longa Essa nota longa Segura a percussão É Muito bom É um cara sensacional Então quando eu vi E Durval foi um cara Que me inspirou muito Durval e Bel Foram dois caras que Bel era aquele lado Eu tentava fazer Cara eu tenho que fazer Alguma coisa no meio Esses dois aí Que Bel Bel ia pro gâncio popular Pra caramba Mas falava de amor Demais as letras dele Né Isso é lindo Essa poesia Né Pra te encontrar E era uma Na verdade Os Scorpions Os Scorpions Veio de uma boate É Ali no No Na cidade de baixo Não É onde é a cantina Cortile Que fechou agora Ali tinha Ecos Que era a boate deles Antes deles irem pro Trás-os-Montes Tocar com Com o Carnaval Era boate que eles tocavam tudo Boate De neguilar dançar agarrado Por isso que veio Essas influências Então é Tocava brega Tocava Bolero Tocava balada Tocava Samba A galera toda lá Vadinho Rei Era Ecos Que era ali No Depois que eles foram Pro Trás-os-Montes Com a Scorpions E depois virou Chiclete Depois virou Chiclete Mas a sua passagem Aí depois Do Diário Oficial Jeremias não bate corda É isso? A gente começou Fizemos o Diário Oficial Pai eu fui levando Fui levando Fui levando E aí começou As coisas começaram A ficar Meio difíceis Cada vez mais difíceis Pro rock A música baiana Estava crescendo muito Crescendo muito Ganhando todas as rádios Ganhando os palcos 87 Eu comecei a tocar em 86 Mas meu primeiro show Foi 11 de julho de 1987 Eu me formei Em junho de 87 Você formou em quem? Em ADM E 11 de julho de 87 Eu fiz o meu primeiro show Diário Oficial Ali na Revolution Bar Ali na Afonso Celso Sim, sim Aí meu irmão Aí Pronto, aí foi Mas aí Era bacana Porque existia Uma força nacional Do rock'n'roll Legião Urbana Pipocado Paralamas Engenheiro do Havaí Todo mundo em cima O camisa Ainda tinha o camisa de Vênus Ainda existia Baiano que estourou E conseguiu E o camisa foi um precursor Foi tipo a Blitz Assim, 81, 82 Foi antes do Paralama Do Legião Aí E o maluco saiu da 96 É A gente juntando as coisas Era Power Rock É, uma porra dessa É, uma porra dessa Rock special Rock special Rock special O programa dele Pois é Pois é A 96 A gente amarra A nossa conversa Ele mostrava as coisas lá Que a gente nunca tinha que assistir Aquele programa Pra ficar sabendo Porque ele tinha Ele conseguia trazer coisas de fora Que a gente não tinha Naquela época não tinha Ele via muito disco De Estados Unidos E se ele trazia muito The Jam The Clash Tudo isso eu comecei a ouvir lá A gente tá conversando com o Tuca Fernandes aqui A gente tem que ir no comercial Mas aí no segundo bloco A gente vai entre Jeremia, Jamil Carreira Solo E hoje em dia O que a gente vai fazer por aí Nos próximos curvas Tuquinha A gente volta já Por favor, Cláudio Comercial e volte Viu? Mas volte Ok É temporada de ofertas No Açaí Atacadista Confira Café Três Corações Pacote Almofado Avarco 250 gramas 3,99 Molho de tomate Quero Pauti 340 gramas 1,15 Galinha Madaló Peça Quilo 3,99 O quilo Ofertas válidas Para esta quarta e quinta Nas lojas da Bahia Grandes ofertas Para começar o ano Comprando mais E pagando menos Aproveite Açaí Atacadista Estar com você Esse é o nosso negócio Comece bem o ano Faça sua graduação Na Unime Aproveite que o Portas Abertas Está chegando Com mais de 10 mil Bolsas de estudo Em um único dia Você faz o vestibular Gratuitamente E recebe o resultado Se for aprovado Uma das bolsas Pode ser sua Vem fazer o vestibular Da Unime É neste sábado Compareça a unidade Com RG e CPF Unime Você mais preparado Para o mercado de trabalho Chegar aos 30 anos É ter muita história Boa para contar E a nossa É ver o amor Nascer Crescer E se multiplicar Chegamos aos 30 sólidos Alicerçados em valores Como humanização Cuidado E qualidade De nossos profissionais Somos pioneiros Em diversos serviços E temos o reconhecimento De sermos um hospital Com acreditação E segurança Dos nossos pacientes Hospital Santo Amaro Uma unidade Da Fundação José Silveira Há 30 anos Fazendo história Na saúde dos baianos Atenção Chegou o PPI 2018 O imperdível programa De parcelamento Incentivado Da Prefeitura de Salvador É pra zerar de vez As dívidas com o IPTU E a taxa de lixo À vista 100% de desconto Nos juros e multas E 75% Nos honorários advocatícios Parcelado 100% nos juros E 50% Nas multas e honorários Até 5 anos Pra pagar Acesse PPI.salvador.ba.gov.br E garanta o seu desconto Prefeitura de Salvador Quem quer uma vida app No trabalho Pode contar com o App Vida A maior operadora de saúde Do Norte e Nordeste Que monitora o tempo De atendimento Pra que você seja Atendido com agilidade Além disso O App Vida Oferece tecnologia De ponta Para diagnósticos precisos E atendimento Odontológico Em todo o Brasil Tudo em modernas Instalações Se você quer uma vida app Para a equipe Da sua empresa Venha para o App Vida 3339-4975 App Vida Faz bem pra você A Câmara é da gente Vem ouvir Pode falar Nossa casa é transparente Pra você participar Salvador Quero ouvir sua voz A cidade é da gente A Câmara é de todos nós Ajudar a melhorar Nossa cidade é fácil Acesse o portal E as redes sociais Da Câmara Assista as sessões plenárias Pelo Facebook Sintonize na TV Câmara Participe Câmara Municipal de Salvador O poder do cidadão A Giramundo Turismo Leva você para uma das regiões Mais encantadoras do mundo A Colômbia Conheça as cidades de Bogotá E Cartagena das Índias O pacote inclui passagem aérea Sete noites em hotéis Tras lados e city tour A partir de 4.727 reais Faça sua reserva Ligue para a Giramundo Turismo E conheça a encantadora Colômbia 32672800 E 32646611 Notícias da Metrópole As principais notícias do dia A cada meia hora Acusado pelos delatores da Aldebrecht De receber 2 milhões e 200 mil reais Em caixa 2 da empresa Para a campanha de 2012 Quando se elegeu a prefeito de Salvador Pela primeira vez A CM Neto Teve a denúncia arquivada Por decisão monocrática Da juiz eleitoral Patrícia Serqueira Kertzmann A queixa relatava Que 400 mil reais Teriam sido depositados De forma legal Nas contas do Democratas O restante do montante Teria sido repassado irregularmente A transferência Teria sido feita Por meio do executivo Da empreiteira André Vital Segundo a colocada Na lista tríplice Voltada por membros Do Ministério Público da Bahia A atual chefe Diene Lousado Diz que o governo Rui Costa O governador Rui Costa Foi democrático Ao escolher A recondução dela Para o posto Ainda de acordo com Ediene O mandato de dois anos É um período muito curto Para desenvolver um trabalho E o secretário De Segurança Pública Da Bahia Maurício Barbosa Definiu a intervenção No estado do Rio de Janeiro Como drástica Segundo ele A presença das forças armadas Aumenta a sensação De segurança Em entrevista A Mário Kertz Na manhã de hoje Ele considerou ainda Que a intervenção Realizada no Rio Foi uma medida extrema Essas e outras notícias Você confere no Metro1.com.br Eu sou Stephanie Swerdick E as notícias da Metrópole Voltam às duas da tarde Chegou no Hiper Bom Preço Bonoco A maior e melhor franquia De bolos do Rio de Janeiro Fábrica de Bolo Volzira Agora pertinho de você São mais de 30 sabores À sua espera Todos fresquinhos Feitos diariamente Bolos a partir de 15 reais Com cobertura grátis Quem experimenta uma fatia Não troca esse bolo Por nada Fábrica de Bolo Volzira No Hiper Bom Preço Da Bonoco Fazemos delivery Telefone 3016-2440 3016-2440 Chegou o carro do ovo Ovos graúdos Selecionados Hum, parece que a rua Tá precisando de mais diversão Ainda bem que a gente tem o Salvador Boa Praça Música, moda, gastronomia, arte, atividades infantis e diversão para toda a família Dias 10 e 11 de março na Praça Nossa Senhora da Assunção, Pituba, próximo ao Colégio Serra Vale Siga o nosso Instagram Arroba SSA Boa Praça E fique por dentro de tudo Salvador Boa Praça Levando cultura e diversão às ruas de Salvador Apoio Bahia Original Cedrai Conheça o artesanato de referência cultural da Bahia Cerveja Devaça Shopping da Bahia Rádio Metrópole E Prefeitura Municipal de Salvador Primeira capital do Brasil Onde se diz o que diz Onde se diz o que diz Babi, diga Tem ouvintes na linha José Carlos, na linha 3, podemos? Podemos, diga Zé Oi galera, boa tarde Opa, boa tarde Tudo bom, meu irmão? Tuco, um abraço pra você aí Deixa eu falar um negócio Abraço, meu irmão Você, tocando o diário oficial aí Lembrou o tempo de escola Que a gente juntar o dinheiro da merenda Pra ir curtir o rock em Bahia Lá na concha, viu, velho Opa E outra coisa, meu irmão Você falou da mulher que fez E você aprendeu a tocar violão Você pegou a mulher ou não? Ele pegou, ele pegou Ele ficou oito minutos esperando Não, você não vai te pegar, não Eu namorei com ela Sério? Dois anos e meio Tô vendo que você é um... É... E esse ouvinte fofoqueiro Ficou, foi, oito minutos esperando Mente suja Mente suja Só pensa em sacanagem O cara namorou o sério Namorei, fiz música pra ela Fiz música, viu televisão Com a sogra olhando Tem outro ouvinte Será que é fofoqueiro também? Marcelo na linha 4 Boa tarde, meninos, meninas Tudo bem com vocês? Boa tarde, irmão Tuca, meu querido Eu queria pedir um pouco de paciência Pra te falar Além de ser um grande admirador seu, velho Eu sou um cara que eu sou deficiente visual É um projeto social aqui no Barbalho Que eu ajudo muitas pessoas Dessa comunidade aqui do Pela Corpo Dessa região do Fuí Eu queria muito que você pudesse conhecer o meu trabalho E ser uma pessoa que possa estar nos ajudando Através desse segmento do Axé Se você puder depois dar uma olhada no projeto da gente No Facebook É Projeto Nova Bahia Se vocês permitirem Eu vou deixar até um WhatsApp nosso também A gente tá buscando parceiros, velho Porque são 11 anos de trabalho Passa a crise do país aí O projeto tá quase parado Com a beira de fechar e encerrar essas atividades Diga aí o WhatsApp Diga o WhatsApp aí, companheiro Que a gente vai anotar aqui Pronto 98886 9357 De novo, por favor 98886 9357 Eu confio aí na força dos ouvintes da metrópole Com a sensibilidade Com o coração grande aí Pra não deixar esse trabalho parar, meu velho Viu? Valeu Tuca aí Chegou mais pra cá agora Jeremias e depois Jamil Aonde vocês Aproveitaram um movimento fortíssimo no Brasil E lançaram Sobretudo com suas composições Com Manu Góes A guitarra de Beto Os três Fizeram um grupo histórico no movimento Que tem sucessos Toca aqui uns dois pedaços de músicas Que Jeremias e Jamil Embalaram o mundo É tanto Mas dá uma graça A Mila nasceu naquela época Tudo começou Há um tempo atrás Na Ilha do Sol Destino te mandou de volta No 94 94 Agora, a primeira música que eu vi tocar nacional Que aí foi Lá na rua tinha um cara Um cara pirado Ele ouvia Bob Marley espalhando THC pra todo lado Batiu a carreira e a carteira Ainda jogava capoeira Depois do almoço digestivo Lá vem Jeremias de bobeira De bobeira Pra essa daí Eu tava tocando Eu tava andando no carro Aí, naquela época Foi a primeira vez que você viu na rádio os sucessos É, porque a Jovem Pan De vocês Ela era nacional E a Transamérica, né Tinha um pedaço de dança Era muito nacional Onde saiu o Luciano Huck É isso aí A Jovem Pan É isso aí Agora com vocês Atenção, atenção Fiquem ligados aí Lançamento aqui nacional A música é muito legal Agora aí com vocês O doidão O doidão O doidão do Jeremias no Baticó Lá na rua É o parelho O sinal Que eu vim Assim, eu digo Meu Deus Tá tocando, velho É nacional Isso aí É nacional Cara, isso aí foi louco pra caramba E eu achei legal Que eu tinha aquela coisa Pô, eu queria que a galera entendesse Uma coisa que me orgulhou Assim, muito Foi que a galera do rock'n'roll Sempre me considerou E me prestigiou muito Assim, nessaquela história Assim Você não é o traidor do movimento Você levou o rock Pra em cima do trio Mas é assim que tem ideia Parar com tanto radicalismo Hoje em dia tá chato as coisas Hoje em dia tá uma intolerância chata É, ou é X ou é Y Hoje em dia tá terrível Não pode se conversar mais Então é É a rede social Essa novidade Essa novidade Isso eu achei bacana Quando eu fiz o meu primeiro bloco Em 95 Foi a primeira vez que eu subi no trio E eu fui passeando pela barra Onde eu sufava Meu irmão, a galera do rock'n'roll Tava lá, velho Os caras Assim E eu Olhar pra mim Batia no peito Tipo assim Você Eu me arrepio Tinha que falar Porque foi Foi muito importante pra mim Ver isso Essa consideração Que eles tiveram comigo E entenderem que Eu não tava traindo o movimento Eu tava Ao contrário Eu tava levando A nossa música O nosso rock As duas guitarras Foi uma das primeiras bandas A ter duas guitarras Você é o cara que trouxe Pro movimento axé A veia rock E assim Você resolveu tocar pop A verdade é isso O pop é isso São misturas de influências É isso aí Que leva a música Mais palatável Pelo mundo O pop é isso Então assim Hoje em dia Tuca Rock é pop Não é pop Ele é um cantor de música pop Só que tem essa raiz rock Que sempre lhe levou Como é o caso de Tom São esses dois exponentes Que eu sempre falo Mas tem uma gente Tem uma gente Que é influenciada pelo rock Tem, tem muita gente Quando você vê a Ivete Influenciada pelo funk Demais A Ivete é demais Demais Então você vê aquelas misturas De tambor com funk Influência Quando a Ivete Fazendo festa Quando começa aquele início De festa ali Que é aquilo ali Sabia que a minha festa Porque eu adoro Me dar porrada com isso Pra mim festa Foi o fim do axé A festa foi foda Não que seja uma coisa ruim Uma coisa boa Ali o movimento Abriu todas as portas E acabou o movimento Era a Bahia Pós axé E pode tudo E que cada dia é melhor Cada dia é melhor Eu não estou falando mal não gente Eu acho que lá no futuro A gente vai ver Festa como divisor de água Porque ali Ivete diz isso Festa me mostrou Que eu podia muito mais Eu podia abrir o leque Aí vem poeira Que poeira é outra viagem É outra viagem parecida Mas é isso aí Pela bateria retona E é fiozinho E nem por isso Não tem swing Swingando pra caralho Embalpa bucho Embalpa caralho Embalpa caralho Em cima da bateria Você vê a bateria Se você solar a bateria Pô isso é rock and roll Aí você larga O baixo e a percussão Larga a percussão Baixa a minha guitarra Balança tudo Tem que ter trânsito Na metrópole Preciso Desculpe meninos O trânsito na metrópole Olá Jonga Boa tarde Muito boa tarde Pra todos Olha só Quem estiver passando agora Pelo bairro de Cajazeiras 11 Deve ter muita atenção Porque a vegetação Que fica ali na rua Jornalista José Curvelo Logo depois da padaria Pão de Açúcar Está em chamas O que é claro Devido a fumaça Pode acabar diminuindo A visibilidade dos motoristas Então Toda atenção Ao passar por essa região Da cidade E outras vias Somente em lentidão Como é o caso Da avenida Dom João VI Em Brotas Principalmente para quem Está indo em direção A Fonte Nova Também na Paulo VI Na Pituba No sentido Iguatemi Avenida Manuel Dias da Silva Em direção ao centro Magalhães Neto Entre o primeiro retorno Ali na altura do Je Barbosa Entrada da avenida Tancredo Neves Também na Conselheiro Pedro Luiz No Rio Vermelho Entre a Vasco da Gama E o Largo da Mariquita E na Jornal Angélica No sentido centro Cristiane França Para o Roda Baiana Legal, legal Cristiane Pode falar Cláudio É Pensei que você queria Falar alguma coisa comigo Não falei nada Axel Axel Gibson Tá nosso Roadman Road de guitarista O cara faz tudo É Figuraça Tá ouvindo a rádio Mandou um abração Beijo meu irmão Tem um momento no show Que a gente toca Sweet Shine on Mine E ele Toca aqui Toca aqui Só o Laura Tuca Tuca Ele só lá E só o Axel mesmo Aí você vinha Aí você vinha Com grupos 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 Desde o Diário Jeremias E aí Carreira Solo Alguma diferença especial Mesmo com toda a experiência É porque Quando a gente Nós ficamos 3 anos no Jeremias Depois fiquei 14 anos no Jami 14 anos Já vinha de Diário Sempre grupo E aí de repente Foi Eu nunca tive essa coisa Ah um dia eu vou fazer Carreira Solo Eu nunca tive essa viagem Nunca passou pela minha cabeça Então No início foi muito difícil João Guinha Você começar a pensar Não que Que você Você sabe Eu sempre olhei pra minha banda Como um grupo Né A gente Algumas pessoas Né Que queriam se meter Não você Bota você lá na frente Sozinho Deixa a banda lá atrás Na verdade Na hora que você sobe no palco Não é tão diferente Não Mas eu falo o geral Não Quando você sai é É Quando você sai é Tuca Não é mais o É No palco Não é mais o Jami E eu fiz questão Foi o contrário A gente contratou Né Nosso querido Né Gil Pra poder fazer direção de palco Não sei o que Fiz Gil Ó É o contrário Eu quero a banda mais junta Quero a banda mais perto de mim Eu quero dividir isso com eles Eu comecei a pedir a opinião deles Nos arranjos Não sei o que Aí Aí pronto Aí eu comecei a me situar melhor Mas um baque no início Quando você sobe Você ainda tem aquela coisa Velho Foram muitos anos Desde 87 com banda E eu saí em 2011 Foi o meu último carnaval E não adianta a experiência Porque muda tudo Não, não, não Muda tudo Eu saí com o Rogério Flauzino agora Depois de 25 anos de Jota Quest Se sair e botar Rogério É outra coisa É outra onda É outra onda O acolche A imprensa O dia a dia Muda tudo Muda tudo Aí E eu vim de duas mudanças de nome Né E uma mudança mais radical Que foi de área oficial Para Jeremias A mudança do Jeremias Para o Jamil É uma mudança de nome Eu já sei A gente sentiu o baque Não foi fácil Entendeu? Mas era mesmo grupo Não sei o que Quando eu pôs a minha carreira solo Eu continuei com todo mundo Só o mano Que ficou Com o Paulo Que era o empresário E eu chamei os meninos da 2GB Para estarem comigo Guto, Gurubinho E eles Pronto E eles me deram suporte muito forte Ajudou Essa continuidade ajudou E a gente tinha uma relação Muito bacana Sempre tivemos E ficou cada vez melhor Então isso Hoje já tenho 6 anos De carreira solo E eu olho pra trás Eu te digo Com toda claridade Eu estou começando A amadurecer Mais ainda Agora É incrível Como você aprende O tempo E música É louco O cara que diz assim Que já sabe E eu fico vendo Os grandes artistas Se reinventando Eu fico vendo Aqueles caras Eu presto atenção em tudo Aquele Bruno Mars Aquele Bruno Mars É um cara fenomenal E você vê Como ele se Eu fico vendo As entrevistas dele As coisas Os caras estão sempre buscando Estão sempre aprendendo Ah, o cara Ele não se ama Ninguém O cara que se acha Ele fica no caminho Olha quem chegou ali Medrado Rapaz Tá falando de pessoas Chegou uma luz Medrado já chegou aqui Dizendo Ah, tu cara É coligado E se tem um cara Se tem um cara Que me ajudou A gente tá falando aqui Medrado de tudo Eu conheci Medrado Foi Medrado em 2000 E se tem Eu cheguei em Medrado Na pior fase do Jamil A gente quase acaba Ali em 2000 E quem segurou Minha onda O centro Minha mãe disse Meu filho Minha calça ficava molhada Porque eu ficava assim Para as pessoas não verem Chorando Porque ele sempre Me emocionou muito E as palestras dele Impressionante Eu nunca fui em Medrado Para dizer assim Ele falou uma coisa Que eu não pensei Durante a semana Parece o cara Parece que ele tem Um espião Lá em casa Os meus mentores É tudo coligado Quer falar tudo para ele E ele tem o que saber Ele tem armação Isso é impressionante Mas é um cara Eu gosto de ver Fernando Guerreiro Ele diz que tem As armações Mas é E foi um cara Que segurou a minha onda Esse aqui Me viu Eu cheguei No centro espírita Medrado Centro da cidade da luz Em 2000 Foi uma das fases Mais difíceis De minha vida E eu cresci espiritualmente E cresci na música E cresci como pessoa E isso aí Tem muito da minha formação Antônio César é irmão Rapaz Isso aí Você é um pai Para mim É como um pai mesmo O cara que a gente segue Que a gente tem orgulho De ter Dizer assim É meu amigo A gente tem o maior orgulho De dividir já Há uma década Esse horário aqui É sempre a roda baiana E aí a gente entrega Os microfones Para a medrada É o maior É o maior astral A gente está aqui Há década falando isso É bom demais E quinta-feira É um milhão roda baiana Hoje é quarta Porque ele teve problemas Aí eu troquei com ele Ele teve problemas Eu sei Mas é porque Ele teve problemas Mas é Muito obrigado Mas é Mas é o que O perfil da quinta-feira Muito obrigado Exatamente 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 Muito obrigado Beijo, meu querido Eu queria que você cantasse uma Da época solo Da Mais pra cá Claro Agora depois do Jamil Aí Essa música aqui Eu estava em casa fazendo Vou gravar o disco Aí pedi Estava ouvindo as músicas Aí Tênis Odel Rey Me liga Tucão Tem uma música aqui Muito legal O nome é Fevereira Quando eu vi Fevereira Que nome é esse? Adorei o nome Eu também gostei É dele Paulo Vascon E Edu Casanova Da Nostra Aí mandaram pra mim Aí eu fui ouvir a música Quando eu ouvi Caramba Eu fiz Aí eu disse Tênis Ouvir a música Fantástico Posso mexer aqui O que foi Posso botar um refrão Ele Rapaz Fica à vontade Não sei o que Você que sabe Eu aí Achei o refrão Mais Um refrão Consistente pra caramba De agora Não tocando Aquela cara Que só quer botar Uma coisa Que é parceria Mas eles me conhecem Sabem que eu não ia fazer isso Quando os caras ouviram a música Então toca aqui Ela só chega pra ganhar E não tem nada pra perder Seu jeito é de popstar Nasceu pra ferver Ela é menina baiana Carioca bacana Ela é demais Paulista na pista Gaúcha me gusta É das Gerais É de Recife Do Mangue Beach Ela é rite Em Paritins Fevereira inteira É brasileira É gostosa É poderosa Ela só chega pra ganhar E não tem nada pra perder Seu jeito é de popstar Nasceu pra ferver O Bob eu vou lhe chamar em fevereiro A pessoa quer saber de Festa, cachaça e rua Seu nome agora vai ser fevereiro É fevereiro Eu posso chamar ela de fevereiro? Pergunta aí a Medrado Se eu posso chamar ela de fevereiro Medrado mandou dizer que não 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 A cara dele é que sim Ela gostaria Mas não dá certo Mas não sei Viu? Não vai dar essa moral toda pra ela não É a cara de fevereiro Eu vou lhe chamar de fevereiro agora Eu nem bebo Eu sou uma pessoa espiritualizada Sim Quem bebe Quem bebe não é espiritualizado não Eu bebo Eu gosto de cervejinha Mas é que nem beber Eu bebo Tuca Litros de vodka Litros de vodka É? É? Pé na jaca Vodka é pé na jaca Esquece tudo no outro dia É uma miséria A gente tem que ficar O pessoal tem que ficar ligando Olha os ouvintes ficam me procurando lá no Boa Praça E ficam me observando E falam Olha eu vou ligar pra lá pra dizer que você está aqui Não estava vendo nada Ele dá parabéns pelo Boa Praça Parabéns Bora fazer um set acústico pra ir no Boa Praça Fazer um show Você que manda Ó já estou aqui Viu? Eu quero dinheiro depois como produtor do Boa Praça Vamos levar a tuca pra fazer essa rock acústico Rock axé acústico Vamos fazer um Depois bola isso aí Vamos Você tem alguns set acústicos que você faz? Tem Eu tenho um violão Baixolão e percussão E um carrão É isso aí Tranquilo A gente faz miséria Beto toca carrão Beto toca violão Faz os solos também Todo violão Vou falar nisso O Jamil que você saiu Tá na Austrália Você falou de Scooby aí Um beijo pra Levi Eu sei que não estão me ouvindo Mas eu queria dar um beijo Tomar Foi com o Marrom Com a galera pra Austrália agora Marrom 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 a figura Marrom sempre marrom a figura Se picou pra Austrália Se picou pra Austrália Foram fazer um show lá Ela falou ali do lance do Scooby Eu lembrei Scooby é uma figura Adoro Scooby Muito bom essa galera da Bahia Tocando por tudo quanto é lugar Isso é bom pra caramba Isso é ótimo Isso é muito legal Tuca, a gente daqui a pouco Tá chegando no final Parece duas véias conversando Rapaz A gente tem saudade um do outro Por isso que fica esse bate-papo Que passa uma hora É um papo de comadre Papo de comadre Devia ter botado um chá Aquele chazinho Pra gente ficar aqui tomando Porque isso é saudade Gente que a gente se gosta Que a gente se conhece há décadas E que faz som por aí A música baiana é tão bacana Com isso E ele dá parabéns Pela sua trajetória Que sempre foi assim Rock and roll Rock and roll Mesmo que tenha tambor Mesmo que tenha alegria Que tenha trio elétrico Por esses cantos Tanto lugar do Brasil Que você faz sucesso Rapaz, é Vejo como é Minas com você Minas com você é um lugar Rapaz, é fenomenal É uma coisa assim Impressionante Eu agora fiz De janeiro Eu fiz nove shows Só em Minas E é um estado enorme Né? Estado enorme Quinhentos e tantos municípios Mais de quinhentos e cinquenta municípios E eles absorvem música Muita música baiana E é muito bacana E eu fico feliz De estar trabalhando bastante lá Eu lembro que O auge da música baiana Eu acho que 70% das agendas Das bandas Era lá em Minas Eu lembro É um negócio sério Teve bons momentos Brasília no início Lá no início também Era um Impressionante Impressionante Aquele Aquela micarecandanga Ganhando um negócio sério Não era só micarecandanga Eu tinha um projeto Chamado Festa Trio Lá que também Era no autódromo Ela é fenomenal Joguinho eu quero falar Do meu disco novo Por favor A gente já está chegando ao fim Eu queria que você desse um recado Quais são os planos O disco novo está chegando Quando? Isso A gente foi seguindo Nós gravamos agora Ao vivo Eu fiz Dois CDs Um ao vivo Né? Com as imagens Né? Vamos fazer Vamos disponibilizar as imagens No Youtube E o disco E esse CD ao vivo Tem as imagens do Youtube Vai ser um CD promo Né? Com algumas músicas Que nós fizemos No Camarote Skol E estamos fazendo também Um CD de estúdio Que é um CD bacana Todos os dois são produzidos Por Paulinho Rocha Sabe quem é Paulinho Rocha? Não é Paulinho Rocha? Claro que sim Fenomenal Mixado por Paulinho E Cassia Jones Os caras Ele está se metendo A guitarrista agora Não é mais batera só não Não Ele toca Estou ligado Estou ligado Está compondo comigo Tem duas músicas Minhas dele no disco Ali um beijo Ali é O disco está muito bacana Vem com uma música Eu queria falar também É bom que o estúdio Ajuda o de Jaque Sandro Aí é uma É um mague O de Saulo Fernandes Eu convidei ele Para cantar a primeira música Que foi Salvador da Liberdade E é uma canção Do Lau Fernandes É bom falar aqui Eu gosto de ouvir Os compositores novos João Guilherme E o menino Estão arrebentando Esse Lau Fernandes Tem um texto maravilhoso Tá ligado Tem uma melodia fantástica Lindo Lau Ele já teve até No Boa Praça É um fofo Não É demais Ele é um menino Super talentoso A Bahia ainda vai se orgulhar Muito desse rapaz Talentosíssimo Eu tenho três discos Três músicas No meu EP De seis Vá sair então Os dois ao mesmo tempo De estúdio e ao vivo Isso ao mesmo tempo É isso aí Mas eu queria ser o seu endereço Seu endereço digital Tem uma página É o que Para baixar Baixar música Tudo meu é Tuca Fernandes Eu tenho o site Tucafernandes.com Tuca Fernandes Aí vai para o site Vai para o arroba Do Instagram Instagram Face A fanpage Com o Z Com o S Fernandes Com o S Fernandes Meninos Tem um ouvinte aqui Envergonhado Que só manda zap Mas acho que vocês conhecem Vou mandar beijo para ele também Que ele entrou mais cedo E agora Mandando um beijão para vocês João Portela Da Abramos Arrumou minha vida Esse rapaz Esse lado é importante Importante minha editora Casa de Antônio O cara arrumou minha vida Obrigado João por tudo Tamo junto Abramos A meu sada Diga galinha gorda Que eu volto Para dar o beijo E o tchau De meu querido amigo Tuca Fernandes Quem ganhou o par de convites Para amanhã Quinta-feira Os irmãos Macedo Regina Moura O par de convites Para os três porquinhos Onze horas domingo No Teatro Isva Do Grupo Estripulia Lara Gambordini E o combo No Cheirinho Bão Bão Lilian Andrade Todo mundo pode passar aqui Na portaria da rádio E retirar os seus vouchers Obrigado Gente a gente chegou ao final De um programa delicioso Com meu querido amigo Uma estrela De nosso movimento E do movimento Que já passou Porque a música baiana É para sempre E assim É isso aí Ficou felicíssimo Do seu sucesso De sua trajetória Obrigado querido Vida longa Muito rock e roll Isso aí Muito som Muito som pop Muito trio Muito palco Muita composição Muito disco novo Muito Gente Tuca Fernandes Entre no www Entre no arroba Veja aí Quando ele for disponibilizando Os novos sons Que vem aí Dois discos Um de estúdio E um ao vivo Muito som Obrigado irmão Obrigado Prazer imenso Estar aqui Tennyson Mandou um abraço A mim Não deu pra ouvir Que ele mandou Tênyson Grande compositor Também tem um projeto Com o Zara Tinha um projeto bacana Eu quero ver Esse projeto Com eles aí Ó Dois Dois macacas velhas Beijo galera Beijo moçada Amanhã o Fernando Guerreiro Volta depois de ir ao Conjurista Pode dizer aí Viu o que? Acabou Viu o que? Viu o que? Viu o que? Sintonia com José Medrado E Luana Montagil Seu Zangas Já sabia disso Já sabia Pois é A roda aqui é do povo Onde se diz o que diz Roda Baiana A rádio da cidade Cidade Metropolitana